Pois é, Matheus, eu estou ao lado do Felipe Cardoso, que contracenou com o Caio na novela Ribeirão do Tempo e também em José do Egito. E a partir desse trabalho, vocês firmaram uma grande amizade, né? Inclusive, você estava me contando agora há pouco do último encontro que vocês tiveram, saíram para jantar em um restaurante e ali o Caio expondo para você muitos planos, né? É, os nossos encontros eram cheios de diversão, de conversas, de projetos de futuro, tanto de trabalho quanto de vida pessoal. E meu filho tinha acabado de nascer, né? Ele não pôde ir no aniversário de um ano e nós resolvemos nos encontrar para conversar, colocar o papo em dia. Por ele, nós nos encontraríamos, não só eu e ele, como os amigos todos, né? Ele era muito gregário, queria todo mundo na casa dele, todo final de semana, ou vamos fazer alguma coisa, ou vamos viajar, como fizemos algumas vezes. Caio era iluminado e cheio de alegrias, assim. Então, nesse jantar, a gente falava da minha paternidade, da paternidade que ele gostaria, da perda do pai dele, que foi uma coisa dificílima. E desse lugar que o Caio encontrou, de ser um pouco pai de todo mundo, né? Um pouco responsável por ajudar o próximo. Acho que isso se intensificou com a perda do pai dele, quando ele, de alguma forma, tentou suprir essa ausência que ele tinha do pai. Ele tentava suprir com os amigos, com a família, com os próximos. A dramaturgia brasileira perdeu um dos seus melhores. Ele era alguém muito admirado pelo trabalho, pelo talento, conquistava admiradores. Mas quem convivia com ele, quem tinha esse privilégio de ser amigo do Caio, ele tinha um dom ainda maior, mais forte, de conquistar e manter, preservar essas amizades, cativar essas amizades. Sim, Caio tinha uma personalidade forte, um ator intenso. Sempre muita liderança, a gente chamava ele de capitão, né? Era um líder que exigia que as cenas fossem bem feitas, puxava todo mundo, animava todo mundo, até nos momentos mais difíceis, de calor, de cansaço. Nós gravamos José do Egito no Atacama e trabalhamos em altitude bem grande, assim. E no momento que alguém fraquejava, era o Caio que pegava, que puxava e que vamos nessa e vamos fazer. Porque mesmo ele passando mal, às vezes sentindo falta de ar, como todos nós sentimos, é muito difícil. Porque era um amigo, um irmão, uma pessoa muito querida, um ídolo. Eu cresci vendo o Caio atuar e me tornei amigo do meu ídolo. E hoje recebi o telefonema que eu acho que a gente não quer receber, que é a perda de uma pessoa maravilhosa, um homem íntegro, forte. Um artista exemplar desses que a gente não encontra, com facilidade mais, de uma intensidade, de uma entrega, não só na vida, quanto na arte. É um vazio amplo, né, pra nós que trabalhamos com emoção. Passar por essas emoções, na realidade, faz a gente repensar a vida, tentar entender o acontecido, que eu acho que é inexplicável. E desejar pra família o conforto e a paz que Deus nos abençoe. Pois é, Matheus, é isso. Caio Junqueira já deixa saudade, sobretudo entre os amigos, né, que deixou também.